Bom dia, bom dia, bom dia. Para vocês que querem construir uma casa na roça, que não tem saneamento, não tem rede de esgoto e querem que não polua o solo, para não poluir suas hortaliças, suas plantas, está aqui a solução, uma fossa ecológica, feita exatamente para essa função de não poluir nada, sua terra não vai poluir com fossa, com vermes de bactéria, bactéria de erídeo, de coisamento de vasa. Aqui, fiz essa fossa aqui, ecológica, as dimensões dela são 2 metros de largura, por 4 de comprimento, e de 2,5, 2,5 metros, ou 2,5 metros, 1,5 metros de profundidade, rebocada com vedacite, para não vazar nada, e está aqui, rebocuei essa parte de cima aqui, só a parte de cima porque vai ser enterrada aqui, aqui no meio vai ter uma manilha de pneu, dentro desse cano, desse cano aqui, vai ter um T, vai descer, e lá vai ter um joelhinho e o dejeto vai entrar diretamente na manilha de pneu. Arredor da manilha do pneu vai ter entulho, entulho mais grosso, depois é afinal de entulho, depois um bechejo, depois uma brinda, pode ser resto de areia mesmo. E em cima dela toda vai ter areia, para que areia? Para plantar bananeira. A função da bananeira aqui, vai ser exatamente, é, sugar a água, a água que vem do vaso, né, para não encher nunca, porque a bananeira é uma planta que ela é basicamente feita de água, ela consome muita água, muita bebe, aí não vai encher nunca. E também vai servir também para a função de estética, né, vai ser muito bonita aqui, vai ser tipo um cardizinho aqui, cheio de pé de bananeira, se ele quiser plantar outras plantas que ele achar bonita aqui em cima, e vai ser bonito aqui, vai servir para duas funções, uma para não poluir e a outra para enfeitar, vai unir útil ao agradável. Sem contar que vai ter uma ótima visão aqui da janela da cozinha, que ali é a cozinha da janela aqui, ó, a janela, e a visão aqui dá direto para lá, para a roça de bananeira, né, só que a banana não vai ser para comer não, vai ser só para essa função mesmo. Apesar de que vai dar uma banana muito bonita, né, que o dejeto tem muito nutriente, claro, mas vai ficar aí, vai ficar boa. Bonita, show de bola para quem quer morar na roça e não quer poluir o terreno. Muita gente não se preocupa com isso não, mas é muito importante isso aqui, viu, muito importante mesmo. Então, vamos lá, vamos lá.